Música No próximo dia 27 de setembro a Faculdade de Direito APEC de Santa Cruz do Rio Pardo vai realizar um debate com a participação dos três candidatos à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. E nesta quinta-feira, dia 13, foi realizada lá na escola uma reunião com os assessores dos candidatos para definir regras, temas e tudo mais em relação a esse debate. Na WebTVS-CN agora a participação do Júlio César, que é vice-presidente do Diretório Acadêmico aqui da Faculdade de Direito APEC, vai contar para a gente um pouquinho, Júlio César, primeiramente como que surgiu a ideia de realizar esse debate. Bom, a ideia de realizar o debate, a de veio de todos os alunos, mediante a proximidade da eleição. Como veio a eleição no tempo agora, nós, os alunos, resolvemos puxar, resgatar aquela época que os alunos participavam mais dessas eleições ativamente, buscando fazer debates, buscando até interesses dos alunos mesmo, procuravam, que se perdeu ao longo dos tempos. E nós aqui do Direito da Faculdade APEC, resolvemos então resgatar isso aí. Então, juntamente com todo o grupo do Diretório Acadêmico e com os alunos, foi feita uma conversa e acharam prudente estar fazendo esse debate. Foi mais em relação a isso mesmo, entendeu? Quais são aí as principais dificuldades, se é que vocês estão encontrando, ou encontrar dificuldades para realizar esse debate, Júlio César? Não, a dificuldade, não tivemos assim muitas dificuldades. Teve alguns contratempos, porque sempre tem, em questão de reeleições, candidato às vezes fica meio receoso, por causa de relação a debate. Quando falam em debate, alguns candidatos ficam meio receosos. Mas, eles viram que aqui nós estamos sendo bem parciais. Tanto é que eu sou de Pauçu, o mediador é de Bauru, e o que vai também participar do debate, que é o Anderson Dell, o professor Anderson Dell, é de Marília. Então, tem uma parcialidade muito boa. E as perguntas que os candidatos terão que responder, serão todas as perguntas feitas pelos alunos da faculdade? Sim, todas feitas por alunos da faculdade. E vocês também, é claro, estão encontrando total apoio da direção da escola? Sim, o Sr. Benedito está dando um apoio muito grande para nós, tanto ele, quanto o André, e todos daqui da faculdade de Direito APEC estão nos apoiando. E uma vitória para vocês, na jurisprudência, é que os três candidatos à Prefeitura de Santa Cruz confirmaram presença? Sim, isso foi uma grande vitória. Tivemos várias conversas, fiz várias ligações, até ontem mesmo, no meio da aula, parei a aula, tive a aula para poder atender um telefonema, para poder chegar em consenso em algumas coisas. Aí conseguimos trazer os três candidatos. Certo, obrigado, boa sorte, parabéns pela iniciativa, que deu tudo certo aí no dia 27. Obrigado, agradeço também a vocês, e espero que vocês estejam em uma audiência muito grande nesse dia. Tá certo, tá, então a participação aqui na WebTV do Júlio César, e desde já, né, já fica o convite, está confirmado, a WebTV SN recebeu o convite, iremos transmitir ao vivo esse evento, graças a Deus, né, vai ser o primeiro debate da história de Santa Cruz do Rio Pardo, que vai ser transmitido com som e imagem para todo mundo, através aí da nossa WebTV SN. Já fica o convite para você já pôr na sua agenda, dia 27 de setembro, a partir das 19 horas, direto da Faculdade de Direito do APEC, esse debate com a participação dos três candidatos e transmissão ao vivo da nossa WebTV SN. Repórter Cláudio Antonioli, direto da Faculdade de Direito do APEC, vamos conversar com o Marcelo Piscinim, representante da coligação PT-PR, que apoia a candidatura do doutor Otacílio. Marcelo, a importância de um evento como esse que a Faculdade de Direito do APEC está organizando? É muito grande, é um prestígio para a democracia e também para o processo eleitoral, principalmente com essa reunião de hoje, em que houve a discussão sobre as regras, uma reunião bem franca, bem democrática, esperamos que esse evento seja um sucesso como os outros realizados pela instituição. As regras agradaram aí a coligação? Sim, bastante, possibilita a ampla manifestação de todos os candidatos, de uma maneira que possa ser discutido todos os assuntos, e isso eu acho que vai ser bom para todo mundo. Os assuntos escolhidos como temas? Muito bons, eu particularmente fiquei muito feliz, porque engloba praticamente todos os assuntos de interesse da população. Então os candidatos terão a oportunidade de discorrer sobre isso e levar suas propostas com maior amplitude. Ricardo Moral, representante da coligação Amor e Compromisso por Santa Cruz, que apoia a candidatura, a reeleição da prefeita Maura. Ricardo Moral, a importância de um evento como esse, que está sendo organizado aqui pela Direito do APEC? Não, é muito importante, acho que é válido todos os estudantes estarem querendo saber quais são os novos passos que devem seguir a cidade, e a prefeita Maura tem grandes promessas e grandes ideias para continuar governando mais quatro anos. As regras agradaram a coligação, não quer dizer? Sim, as regras foram muito boas e democráticas. E os temas? Os temas também são muito bons, né? Apesar que poderiam ter mais temas, como o sorteio vai ser aleatório, poderia ter outros temas também no meio, mas acho que foi bem agradável, nós concordamos com os temas. A participação de César Fiori, da coligação Santa Cruz Pode Mais, que apoia a candidatura de Luciano Severo. César, a importância de um evento como esse, que vai ser organizado aqui pela Direito do APEC? É muito importante, muito salutar. A gente está, desde o começo, mais do que apoiando essa iniciativa, e que deveria ter, inclusive, mais desses eventos em nossa cidade. As regras aí agradaram a coligação? Já estão sendo discutidos há um bom tempo. O pessoal da organização está sempre interessado em saber as opiniões dos candidatos e estão muito flexíveis nas discussões que nós estamos tendo. Eu acho que não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade nas regras e nos estabelecimentos dos critérios do debate, que vai ser um acontecimento muito salutar para a nossa cidade, e conclamo aí a população, que tem a internet, colocar no SCN Notícias, que terá participação ao vivo e a cores do debate. E os temas? Saúde, educação, acessibilidade, meio ambiente e geração de emprego. Agradou a coligação? Poderia ser mais abrangente, mas o tempo é um limite, o relógio é implacável. Eu acho que é muito bom, os temas foram propostos pelos estudantes, pela organização. O Severo não teve, vamos dizer assim, nenhuma preocupação em nenhum dos temas. Eu acho que poderia ter mais como segurança, propostas aí, um pouquinho para abrilhantar o debate. Mas como o tempo é uma coisa que realmente a gente acredita ser o limite, então acho que vai ser, está bastante abrangente o debate e muito interessante.